Aqui no Pontal, a quarta edição da Corrida da Primavera, realizada pela Associação de Educação Ambiental e Atletismo, a ASA, e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, Dito e o Taba, acontece no próximo dia 27 de setembro. A repórter Elisângela Gonçalves traz mais informações. Elisângela, este ano o percurso teve alguma alteração? Bom dia. Bom dia, Gabriela. É isso mesmo. O percurso que antes era de 4 quilômetros, passou para 5 quilômetros. Eu converso com Joel Soares, presidente da Associação de Educação Ambiental e Atletismo, que vai dar mais informações. Bom dia, Joel. Quantas inscrições já foram realizadas? Bom dia. Já foram realizadas 30 inscrições só de atletas aqui da nossa região. Uberlândia, Uberaba, Monte Carmelo, Prata, Campina Verde, essa região todinha já estão fazendo as inscrições. Joel, além de ter mudado o percurso, também mudou o local da competição? Exatamente. Se nós mudamos para o lago, entre o Novo Tempo 1 e o Novo Tempo 2, porque é um local mais tranquilo em termos de trânsito. Então, aí o percurso passou para 5 quilômetros, o ano passado foi 4, então nós acreditamos que esse ano as pessoas já estão mais preparadas. Lá no lago, porque é um local bonito e um local novo da cidade, então é mais arejado, então é mais tranquilo para ser executada essa corrida. Quem pode participar? Todas as pessoas acima de 16 anos poderão estar participando. Inclusive, esse ano vai ter medalhas de participação para todos, troféus e uma pequena premiação em dinheiro. E a inscrição é 1 kg de alimento não perecível que será doada a uma entidade filantrópica da cidade. Obrigada pelas informações. Este ano, em comemoração ao Dia da Árvore, o IEF, Instituto Estadual de Florestas de Tuiutaba, irá distribuir cerca de 200 mudas às pessoas presentes no evento. Gabriela Sesquim. Valeu, Elisângela. Obrigada pela participação aqui no Vitorioso Esporte. Lembrando que as inscrições podem ser feitas no local da corrida, meia hora antes da competição, que está marcada para as 9 horas da manhã. Mais informações pelo telefone 9687-3284.